Música Fala amigos, no anime da vez a gente vai falar sobre Shinubiou Basicamente não vai ser sobre o anime, sim vai ser sobre um filme que vai lançar em 2018 É em janeiro mano, em janeiro de 2018, lá no dia 6 de janeiro de 2018 Pra quem não sabe do que eu tô falando, de que anime é esse, Shinubiou foi aquele anime lá do protagonista Yuta Que ele é um garoto que sofria de Shinubiou, que Shinubiou no caso seria uma síndrome Que as pessoas começam a ter uma autoimaginação assim E esse garoto, o personagem, ele tipo que supera isso, ele não quer mais saber dessa coisa de Shinubiou O anime teve duas temporadas e, aparentemente teve um filme, mas esse filme foi baseado na primeira temporada Com a visão da garota, né, que era a Rika Que não era a personagem, só que nesse filme ela vira a personagem principal, né, que é o protagonista Não só revelado sobre o filme, também revela que é um novo visual que os personagens vão ter Ou seja, o anime em si vai ter um novo design Agora no filme, no filme Rika é uma estudante do terceiro ano Ou seja, acho que no anime ela era do primeiro E no filme, nesse filme, ela é do terceiro ano Ainda tem a síndrome de Shinubiou Na verdade ela não tem, tipo, ela já superou essa síndrome Na segunda temporada, só que ela continua com essa síndrome Como se fosse algo que ela pudesse se esconder Os exames de admissão da universidade aparecem no horizonte E são férias de primavera E Yuta, né, que é o protagonista E Rika, que eles são namorados, eles namoram Estão juntos, como de costume Um dia a irmã mais velha de Rika, Touka Declara que vai levar a Rika para a Itália com ela Como Touka está se mudando para a Itália, para o trabalho E ele acha que ela deve se mover junto com uma família O Yuta entende a opinião de Touka Mas pensa que a essa altura, ele e Rika serão separados Shin e outros membros sugerem que Yuta e Rika devem fugir E assim preparar o cenário para as viagens de Yuta e Rika ao longo do tempo Ao longo do Japão Em seu drama de fuga É, basicamente aí Não citei nada ainda A única coisa que a gente pode saber, né De como vai ser o filme É a teaser que teve Não é nem um trailer, é uma teaser só Aparece até a data do lançamento do filme Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau